Hoje em dia, as guerras começam com bombardeios A nossa também Naquele dia choveu sobre Madrid 140 milhões de anos Foi nossa forma de dizer Estamos de volta Essa mensagem é pra todos vocês que veem essa máscara como um senhor de resistência Precisamos de vocês O Estado declarou uma guerra contra nós Uma guerra suja E nós queremos enfrentá-la Nós não vamos nos esconder Vamos lutar Golpe por golpe Senhoras e senhores, tenho duas notícias pra dar Uma boa e uma ruim A notícia ruim é que o Banco da Espanha tá sendo assaltado E a boa É que quem tá assaltando é a gente Vamos lá Não, não, não